Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. Hoje nós vamos falar desse TransWise e TransMulti aqui, certo? Então se você quer o QD, para que não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder notificações do nosso conteúdo. E claro, me ajude a fazer essa comunidade crescer, indicando este canal a um amigo. Sem mais delongas, roda vinheta e bora para o vídeo. Galera, o ideal de trabalhar com esses plugins é num conjunto de bateria, nas perks, num baixo, porque ele vai te puxar uns transientes para te dar aquele destaque, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. E ele é bem simples de mexer. Esse daqui, ele atua meio que de forma geral, sabe? Então, por exemplo, se eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui meu baixo. Então olha só o que acontece. Estou aqui com o baixo tocando, certo? Então, se você observar aqui, ele meio que atua de forma geral. Certo? E ele dá uma certa abertura, ó. Gerar bem aqui. Certo? Então, e esse aqui ele já vai trabalhar com as frequências, com as bandas aqui, que você pode escolher onde vai estar. E tal, eles dois vão ter as mesmas funções. Por isso que eu não expliquei lá, eu vou explicar aqui, certo? Aqui você tem o Ranger, que basicamente ele é o limite. Ele vai dizer para você o quanto que ele vai atuar naquela faixa de frequência que você escolheu, naquela banda de frequência. E aqui a sensibilidade, que ele vai dizer para você o quanto que ele vai atuar. Quer ver? Por exemplo, eu vou jogar aqui para cima. Vou colocar aqui no máximo a sensibilidade. Botar para tocar aqui. Vou ligar ele. E aumentar aqui a duração, ó. Está vendo? Se eu inverter. Certo? Então, basicamente, é isso que essas duas funções é que faz. Aqui você tem o controle das bandas, certo? Então, você pode usar aqui direto no gráfico. Aqui você tem meio que um controle global, que você vai controlar todos ao mesmo tempo. Aqui também da sensibilidade. Aqui você tem a duração do efeito ali, certo? Então, por exemplo, aqui você tem o efeito, né? Ele está atuando aqui. Então, aqui ele determina para você a duração. Então, o quanto tempo ele vai e tal. E aqui, a liberação, ó. Você pode deixar mais lento ou mais rápido, através do release aqui, a ação dele. Então, ele sobe e ele vai demorar para descer. Ou ele sobe e já desce mais rápido. Entende? Depende muito da sua proposta. Aqui você tem o Trim. E aqui abre aspas para o manual. O controle Trim está localizado entre os indicadores de clipe e mostra o número que é a diferença entre a energia de pico e a escala digital que completa. Ou 0 decibéis. Quando você clica no controle Trim, ele ajusta o ganho de saída pelo valor indicado. Por exemplo, se a caixa Trim indicar 3,2 abaixo da escala total, clicando no Trim aumentará o ganho de saída atual em 3,2. Basicamente, isso aqui é para você dar aquela balanceada, aquela regulada, normalizada no seu áudio. E esse plugin é isso. Agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.